Figurinhas e figuraças, começando mais um vídeo para o nosso canal e mais um capítulo da epopeia MOTU, da minha coleção. Vocês que estão, tem gente que às vezes se incomoda, não gosta de MOTU e tal, fiquem tranquilos porque agora é o mês de abril, eu devo me ausentar quase o mês todo de abril aí, então provavelmente vocês não vão ouvir falar de MOTU e eu preciso dar dois recados importantes. Primeiro sábado agora vai ter o lançamento lá do novo Batman da Iron Studios, lá o Batman baseado no Arcanite, em cima da Gárgula, Deluxe, Deluxe, lá no sábado vai ter um evento lá, devo estar lá entre 1 e 2 horas da tarde, vai ter lá um bate-papo, etc, e espero encontrá-los lá, a gente bateu um papo rápido, eu estou numa rotina bem corrida, mas acho que vai ser bacana e ainda falando de Iron Studios, o pessoal lá da Iron disponibilizou algumas peças 1 para 10 para a gente sortear em breve. Eu não vi ainda o que tem para sortear, mas parece que tem Rogue One, tem Caça Fantasmas, parece que tem uma peça de Guerra Civil, a gente ainda vai pensar como fazer, mas de novo, já falei isso aqui anteriormente, a ideia não é fazer esse negócio de curtidas na página, tem uma curtida aqui, curtida lá, até porque esse tipo de evento geralmente traz muita gente que só está lá para ganhar a peça e às vezes traz um pessoal que não é muito bacana. Então a gente vai bolar um negócio, estou pensando até a gente fazer um hashtag aí, a Iron Studios faz Thundercats, encher a página dos caras, os caras lá dão um print e colocam na nossa página para participar do sorteio. É uma ideia, ou um Pisitois faz Coto mais barato, porque os cotobuquias estão meio caros, então a gente vai bolar alguma coisa em breve. Quando tiver fora, Luciana, Zori e companhia devem tocar aí o canal. Mas vamos falar aqui, Granamir, que custa Granamil aí, na verdade eu não comprei ele, eu ganhei de presente, os amigos fizeram emboscada semana passada no meu aniversário, fizeram lá um evento surpresa lá, que eu fiquei muito contente. Isso me faz, novamente, comentar que colecionismo vai muito além dessas porras todas aqui, plástico, polistônico. O mais, na minha opinião, o mais legal de tudo são as amizades que a gente faz, as pessoas diferentes que a gente encontra por aí, né. Você descobre que tem, mesmo as pessoas que têm opiniões muito diferentes, podem ser muito bacanas, e o colecionismo, um assunto em comum, pode trazer muitas amizades, eu tenho amizades aí de pelo menos 10 anos, incluindo a Luz, Zori, o Primudido, Deco e companhia, em função dessa brincadeira toda. A coleção vai e volta, você troca as figuras, um belo dia desiste de tudo, depois recompra tudo como já aconteceu, eu saio recomprando peça, mas as amizades ficam e é muito bacana. Conselho vocês aí, que estão nos grupos, é sempre legal trocar um dedo de prosa com o pessoal, às vezes um assunto em comum, uma porcaria dessa aqui, como o Motu, pode gerar amizades duradouras aí, a gente se encontra quase toda semana, pouco a gente às vezes fala sobre figura, a gente fala sobre diversas outras coisas. Então, fica aí a minha dica, mas vamos falar aqui do Granamir, Granamir Motu, é uma peça que já saiu há muito tempo, é uma peça que eu até namorava, mas é uma bala para comprar, mais uma que estava lá na Limited Edition, lá da coleção do Materi, que se desfez. Materi, muito obrigado, mais um da tua coleção aí, que vem para casa. E, aqui, vamos primeiro falar da caixa. Bom, Granamir, para quem não conhece, ele apareceu não só nas minicomics, mas apareceu também na animação. Ele é um dragão, ele desdenha um pouco da humanidade, por causa da guerra que aconteceu com os humanos muito tempo atrás, lá em Eternia. E ele é um dos caras mais antigos e poderosos de Eternia, até o esqueleto tem um pouco de medo dele. E ele criou uma sinergia lá com o He-Man, um belo dia resolveu ajudar o He-Man, é um cara, um mago super poderoso, apesar de ser enorme, ser um dragão e tal. Caixa, olha só que legal. Eu falo mal das caixas, jogo as caixas fora e tal, mas olha que legal a arte. Isso é legal não só na coleção do He-Man, os Mestres do Universo, tanto a Vintage como a Classics aqui, mas isso acontecia também nos J. Joe's e tal. Sempre tinha uma arte diferente, não só a figura. E assim como as outras... Olha só, Adult Collector, hein? Não me chamem de criança, de moleque, porque é colecionador adulto. Então a arte é sempre bacana nessas caixas, a arte do Castelo de Grisco é sempre legal, sempre vem com uma biografia atrás, vem com os personagens e tal. Caixa enorme, ele veio todo desmontado. E depois que a gente namora a caixa, vê a arte, o que a gente faz? A gente joga a caixa fora. Porque a caixa não nos interessa, o que interessa é a figura. E aqui está o Granamir. Geralmente ele está naquela posição fetal, né? Fica aí, He-Man. Lá, ele fica dentro daquele poço lá. E olha o tamanho, se for colocar ele em pé, nem se... Cabe na câmera, cabe. Olha o tamanho do dragãozinho. Quem chamar de Smaug também, vai pro inferno, hein? Isso aqui não tem... É muito... Motor é muito maior que O Senhor dos Anéis e Hobbit e tal. Olha só que poderoso. Ele tinha uma versão também verde, que era baseada nas minicomics, nas minicomics e foi vendida numa dessas feiras como exclusiva. E essa aqui é exatamente da animação. Olha só, ele vem com o capacete, vem todo desmontado, movimenta as asas e tal. Muito legal a cabeça. Ele teve que ficar meio amassadinho no meu expositor, que mesmo o expositor tem uns 33 de altura, ele mesmo sentado, ele fica meio curvadinho. Mas olha que enorme que é a figura. Olha, é bem superior até o que a gente está acostumado a ver da Mattel. E aí você dobra ele aqui, ele fica naquela posição do desenho animado e fica ali sentado. Se a gente fizer uma comparação... Olha o He-Man, você está caindo aqui. Olha só, se a gente botar uma figura aqui do He-Man, olha só a diferença de altura, que grande que é. Esse aqui é o He-Man Filmation. Aliás, o pessoal vendo e me pergunta, qual que é o He-Man 2.0, 1.0? Existem, no geral, algumas figuras do He-Man nessa linha mais contemporânea, que começou com o Classics. O primeiro foi o He-Man Classics, que parece muito com o Vintage, não nas articulações, mas a cara e tal. Ele tem um rosto meio diferente. Depois, obviamente, tem variações dele. Aqui tem o Battle Armor, que você troca. Aqui o peitoral pode estar arranhado ou não. Que lembra muito as artes das caixas das figuras do He-Man. E, por último, aqueles que gostam do... da animação, né? Então, saiu uma linha que se chama Filmation, que é o He-Man, exatamente o He-Man do desenho animado. Saiu um esqueleto do desenho animado. Então, para quem gosta do Classics, tem que comprar o Classics. Essa é uma linha Ultimate pela Super 7. Quem gosta do Filmation... Esse aqui tá duro pra achar. Assim como o esqueleto Filmation, tá caríssimo. Tem muita gente esperando aí ver... Vendo ser a Super 7 relança isso aqui. Que foi lançado pela Mattel no final lá da coleção. E ele é bem simplório, mas é bem mais nostálgico, porque lembra muito a animação. Tanto esse He-Man quanto o esqueleto estão difíceis de arrumar por um preço bacana. Mas eles ficam muito legais juntos, todos... Olha a diferença do Gato Guerreiro com o Granamira. A figura é bacanuda demais, hein? Olha só, bem legal mesmo. E ainda nessa brincadeira toda, ainda peguei mais alguns motus que estavam lá disponíveis na Limited Edition. Aliás, Rodolfo tá querendo fazer um... Um mercado de pulgas lá na Elie Burger. Tá vendo que... Tá se organizando, o pessoal quer vender figuras e tal. Quer se desfazer de parte da coleção e tal. Dá um toque lá pro Rodolfo. Então peguei aqui, ó... O Olodum. O Zodak Olodum. E peguei o Mosman, que vem com duas cabeças. E eu não sabia. Ele vem com cheirinho de musgo. Meu expositor tá com cheiro de musgo. Agora é um cheiro meio... Não é bem menta. Tem um cheiro meio de mato. Mais uma aquisição. Tô enchendo de motor a casa aqui. Acho que eu vou me desfazer de tudo. Só ficar com os motus um belo dia. Espero que a gente se encontre em breve aí num próximo vídeo. E... Eu acho que vai ter mais um ou dois vídeos antes de eu me ausentar. E pra gente se ver no final de abril, comecinho de maio. Fiquem de olho aí no sorteio, hein? Tchau, tchau.